E tem uma música deles que eu acho muito legal, que a letra fala isso. Amor é amor, traição é traição, o lance é o lance e o pente é o pente. Camões. Poeta português. Mas perdeu tempo, um otário, tentando explicar que o amor é fogo que arde sem se ver, dor que desatina sem doer. Mal sabia ele que amor é amor.